Você conhece as duas skins mais raras do League of Legends? As únicas pessoas que têm essa skin são aquelas que fizeram a compra do pré-lançamento do jogo em 2009. O curioso é que muitas pessoas guardaram esses códigos e vendiam eles por mais de 5 mil reais. Mas desde 2014, a Riot desabilitou o uso desses códigos, fazendo com que seja impossível conseguir essas skins atualmente.